Música Vamos agora falar das notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Os gastos públicos estabelecidos na previsão orçamentária e aplicados pela Administração Pública do Município durante o segundo quadrimestre deste ano foram apresentados na última audiência pública que foi comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento. A trigésima audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dos Vereadores demonstrou e avaliou as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024 do município de Campinas, conforme determinação legal. Isso é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que todo executivo tem que ir ao Legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, a cada quatro meses, para apresentar, prestar contas à população do andamento das finanças, principalmente das metas fiscais, dos resultados das metas fiscais. A receita consolidada para o período em questão apresentou o superávit. A gente está dando início à nossa audiência pública, onde a gente vai avaliar as metas fiscais realizadas até o segundo quadrimestre de 2024, ou seja, no período de janeiro a agosto de 2024. Como de costume, a gente sempre começa a nossa apresentação pelas receitas. A receita consolidada do município, no acumulado até agosto de 2024, foi de R$ 6,581,900,000, teve uma variação em termos reais de 14,5% em comparação com o mesmo período de 2023, quando a Prefeitura realizou R$ 5,513,100,000. Os impostos e taxas tiveram aumento na arrecadação, e o gasto com os diferentes tipos de despesas também foram apresentados. Impostos e taxas foi bastante positivo a arrecadação, com uma variação real de 7,3%, tendo arrecadado R$ 3,18,6 bilhões contra R$ 2,697,8 bilhões em 2023, no mesmo período. Destaque para o IPTU, com uma arrecadação de R$ 1,37,7 bilhões. As despesas totais, destacamos aqui, despesa orçada, empenhada, liquidada e a paga. Nas despesas correntes, foram orçados R$ 8,316,7 bilhões. Desse total, R$ 7,21,7 bilhões foram empenhados, R$ 5,455,5 bilhões foram liquidados e R$ 5,322,6 bilhões foram pagos. Para o secretário de Finanças, os números apresentados são positivos. Como pode ser observado, a Prefeitura cumpriu todas as metas fiscais e estamos com todos os indicadores dentro dos limites que a lei determina. Os principais são gastos com educação, gastos com saúde, gastos com pessoal e o endividamento da Prefeitura, todos eles, os gastos com pessoal e com saúde acima dos mínimos determinados, o gasto com pessoal e a despesa com a dívida abaixo do limite determinado. A Câmara de Campinas promoveu na manhã de ontem mais uma edição do Câmara Integrada. Para reforçar a convivência entre servidores, a iniciativa realizada uma vez por mês comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo, incluindo os funcionários terceirizados. Veja na reportagem como foi o evento no Refeitório da Casa de Leis. A comemoração dos aniversariantes do mês de setembro começou animada ao som de pop e muita música popular brasileira. E não foi por acaso se o amor bateu na nossa porta Organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, mais uma edição do programa Câmara Integrada foi realizada pela Câmara Municipal no Refeitório do Poder Legislativo. O objetivo do projeto é reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais positivo. Os servidores já colocaram na agenda mensalmente para participarem desse evento. É um momento de integração. Já vão se completar quase dois anos que esse projeto acontece. E cada vez mais a aderência é forte e a integração se faz presente aqui na casa. Servidores que eles trabalham mais animados, mais engajados e facilita o relacionamento entre as pessoas, entre os setores, que esse é o momento de descontração. Os aniversariantes puderam comemorar com o café da manhã e teve até o momento dos parabéns. A apresentação musical ficou por conta de Luiz Henrique no violão e Débora Martins na voz. Além de compartilhar o talento na música, os irmãos também são funcionários terceirizados da TV Câmara Campinas. O Bruno começou a atuar no Legislativo em janeiro de 2007 e atualmente comanda a equipe de comunicação institucional da Casa de Leis. É uma forma de tirar o pessoal um pouco da sua rotina e eles sentem mais motivados. Você vê que o pessoal está bem animado, tem musiquinha aqui e a gente gosta bastante. Afinal, a gente fica às vezes mais tempo na Câmara do que na nossa casa. Eu fiz agora em 22 de setembro, então estou há uma semana do meu aniversário. É gostoso a gente poder, com esse pessoal que a gente vive trabalhando, conseguir confraternizar um pouquinho, mesmo dentro do nosso trabalho. Comemoração para o Hugo foi dupla. Além do próprio aniversário, ele completa, dentro de um mês, 10 anos de Câmara Municipal. Para mim, trabalhar aqui é um prazer, é muito legal. Você tem a oportunidade de entender o poder legislativo na sua essência. Você poder tirar um dia do mês, sabe, alguma meia horinha para vir aqui participar, se confraternizar e conhecer as pessoas, eu acho que é um programa, uma ótima ideia, faz muito bem para todos aqui. E ontem foi dia de reunião ordinária e em turno único, os vereadores de Campinas aprovaram, na noite desta segunda-feira, sete projetos de decreto legislativo. Deste, cinco são proposições de honrarias destinadas a reconhecer pessoas e instituições que se destacam nas mais diversas áreas. Atualmente, a casa pode conceder 34 tipos diferentes de honraria, divididas entre medalhas e diplomas, além dos títulos de cidadão campineiro ou cidadão emérito. As outras duas propostas aprovadas dão nome a praças na cidade, uma delas localizada no Jardim Eulina e a outra no loteamento Terras de Friburgo. O detalhe de cada uma das pautas está no campinas.sp.lege.br